Eu neste fim de semana quero quebrar a rotina Sexta-feira às seis da tarde o expediente termina Vou pegar a minha esposa e mais as duas meninas Vou visitar meus parentes no interior de Campinas Vou visitar meus parentes no interior de Campinas Quero passar os dois dias enfurnado no rincão Respirando a natureza longe da poluição Vou levantar bem cedinho e me esquentar no galpão Para aquecer a saudade do velho fogo de chão Para aquecer a saudade do velho fogo de chão Quero sonhar acordado no leito da realidade Rompendo a grande barreira entre o campo e a cidade Quero ouvir os passarinhos cantando em liberdade Sinfonia cotidiana que me mata de saudade Sinfonia cotidiana que me mata de saudade Quero ver a estrela da alva que há tempo eu não vejo mais Bombear de novo o horizonte e os quatro pontos cardiais O canto da Siriema só ouvi quando o rapaz Vou reconstituir agora pra não ser tarde demais Vou reconstituir agora pra não ser tarde demais Estou chegando de lá da fronteira Deixei os campos onde o gado berra Pra visitar o Adelar Bertucci Na sua estância na costa da serra De contrapeso eu levei comigo Nos meus aveios minha gaita piana Fui conhecer a fazenda Bertucci Que está situada na região serrana É verdade, linda a fazenda Bertucci Lá na velha Criúva Fui recebido pelo Adelar Bem no estilo do sistema antigo Gaúcho simples de lá da Criúva Que tem prazer em receber amigos Quero dizer que não é um privilégio Ter amizade do velho Adelar Esta é a maneira em que ele recebe Cada amigo que lhe é visitar Esta é a maneira que ele recebe Cada amigo que lhe é visitar É verdade, recebido de Cui e Chaleira Preta Cara alegre e um bom chimarrão É aperitivo pra sua chegada E a simpatia de Adelar Bertucci Deixa qualquer visita encantada Lá pelas tantas já ronca a cordeona E o chibu gordo já pinga na brasa E a visita que estava acanhada Logo começa a se sentir em casa E a visita que estava acanhada Logo começa a se sentir em casa É verdade, a querência é Bertucci A gente se sente em casa De tarde visita o sol vai se escondendo A gente escuta o ronco do bugio Mas desta vez não é a cordeona É o bicho mesmo na costa do rio De manhã cedo canta Siriema Anunciando que o tempo é pra chuva É um paraíso a querência a Bertucci Quisera eu morar na Criuva Vamos arrematando Uruguai Uruguai, ó rio dos pássaros De caliandras multicores De balseiros e cantores Sentinelas da fronteira Torre manso das esteiras Das águas claras e mansas De mistérios e romanzas Novembro e das corredeiras De mistérios e romanzas Novembro e das corredeiras Cacimba enorme que rola Pra misturar-se no prata Bordoneios de cascata E dos remansos profundos Que remexes lá no fundo No silêncio dos avisos Orbulhando em cataclismo As terras do novo mundo Orbulhando em cataclismo As terras do novo mundo Uruguai, meu rio valente Caldério, chupro e bagual Meu nativo manancial De onde navegam pirogas No teu percurso revogas As influências guerreiras Guardando essas fronteiras Que do passado ademora Guardando essas fronteiras Que do passado ademora Uruguai, meu rio gigante Meu companheiro imimim Cor e lastre meu destino Sobre formosas barrancas Das chinas lindas potrancas E tostadas lavadeiras Das noites belas luseiras Aluminando suas ancas Das noites belas luseiras Aluminando suas ancas Uruguai dos afluentes Seguindo água abaixo Viu caudaloso e macho De nascentes brasileiras Em suas águas ligeiras Que ninguém das dormou De sonhos mil sepulvou Em melodias costeiras De sonhos mil sepulvou Em melodias costeiras Seu delegado eu peço licença Quero fazer uma reclamação Eu vim aqui registrar uma queixa E gostaria da sua atenção Lá onde eu moro é um lugar tranquilo Não tem bandido e nem tem ladrão Mas se o senhor ouvir a minha história Tenho a certeza vai me dar razão Faz algum tempo Doutor delegado Que eu estou morando no mesmo lugar Tenho vizinhos pra o sul e pra o norte Só gente boa de se vizinhar Aconteceu uma coincidência Aconteceu uma coincidência Com as mulheres lá do meu andar Todas elas queriam ter filhos Não tinham jeito de engravidar E eu sou um cara muito humanitário Não posso ver velório sem chorar Mantenha calma doutor delegado Não é preciso senhor maliciar Eu sou um homem de muito respeito Eu só estava querendo ajudar Eu vou contar a ajuda que eu dei Pra o senhor ver como eu sou azarado Uma vizinha pediu que eu levasse Lá no doutor que eu tinha indicado Eu levei ela lá no tal doutor Que no assunto é especializado Dali um mês depois da consulta Fez um exame e tinha engravidado Nessas alturas eu era intermediário E o meu vizinho ficou desconfiado Eu nunca vi tanta coincidência Acho que eu devo algum pecado Nasceu um filho com a minha cara O que que eu faço doutor delegado? Meus amigos eu fui convidado Pra um desfile de moda na praia Convidaram trinta manequins Pra mostrar a tomara que caia E depois convidaram mais vinte Pra um desfile só de minissaia Eu jamais me passou pela ideia Que eu fosse levar tanta vaia Eu fiquei perto da passarela Mais atento que potro na raia Cada uma que se apresentava Eu gritava Tomara que caia Tomara que caia De repente eu me dei por conta Que eu ali não estava agradando Ao contrário em vez de agradar Eu estava era atrapalhando Eu pensava que a roupa caia E ali continuava vibrando E gritava Tomara que caia Quando a moça vinha desfilando Eu fiquei perto da passarela Mais atento que potro na raia Cada uma que se apresentava Eu gritava Tomara que caia Como é triste a gente não saber O que era que estava assistindo Para mim a tomara que caia Era a roupa que estava caindo Desfilava uma manequim E aquela e outra estava vindo E eu gritando Tomara que caia E ao meu lado todo mundo rindo Eu fiquei perto da passarela Mais atento que potro na raia Cada uma que se apresentava Eu gritava Tomara que caia Entre marido e mulher Ou entre o Guasca e a China O machismo predomina Há muitos séculos passados É um artigo exonerado Que está fora de lei Porque persiste eu não sei E até hoje é preservado Porque persiste eu não sei E até hoje é preservado Antigamente a mulher Era escrava do marido E não tinha percebido A escravidão ilegal Hoje a mulher nacional Conquistou a liberdade E ganhou a sociedade E ganhou a sociedade Sem preconceito moral E ganhou a sociedade Sem preconceito moral Hoje a mulher brasileira Tem mais participação Presta serviço à nação Em qualquer categoria Se existe a democracia Porque então preconceito Dá-lhes o direito De usufruir da amnistia Dá-lhes o direito De usufruir da amnistia Ao contrair matrimônio A lei divina é bem clara E outra lei não ampara O nosso autoritarismo Porque então o machismo Persiste entre casais Vamos ser bem realistas Tem razão as feministas Os direitos são iguais Tem razão as feministas Os direitos são iguais Patrão do céu da licença Não foi só ideia minha Todo mundo quer saber Como está o Teixeirinha Foi chamado tão depressa Nem rezou na capelinha Cobriu, deludou, riu grande E os amigos que ele tinha Seus fãs ficaram chorando Só quem continuou cantando Foi a Mary Terezinha O coração do Rio Grande O coração do Rio Grande Bateu mais acelerado Quando a notícia correu Ficou de luto o Estado A morte de Teixeirinha A morte de Teixeirinha Deixou o povo abalado Parentes, fãs e amigos Choravam inconformados Perdemos nosso cantor Dizem que morreu de amor Por ter sido desprezado O teu nome de Teixeirinha O teu nome Teixeirinha Jamais será apagado No Brasil todos conhecem O teu sucesso alcançado E na carreira de artista Alguém cresceu do teu lado O rosto e o rei do disco Chegou a ser coroado Mas sua linda rainha Dona Mary Terezinha Não reconhece o passado Me desculpe Me desculpe Dona Mary Não tive má intenção Nem quero fazer sucesso Através desta canção Eu era amigo da dupla Me senti na obrigação O Teixeirinha partiu Com sua contribuição Mas tudo tem seu momento E o seu arrependimento É o preço da ingratidão De madrugada no romper do dia De madrugada no romper do dia A vaca berra chamando o pampa A vaca berra chamando o terneiro E na restinga a passarada canta Lá na coxilha perde espia forte E na canhada o gado vai pastando Eu que admiro a lei da natureza Faço meus versos mesmo trabalhando Um pingozinho Um pingozinho igual ao pensamento Que eu comprei em Lagoa Vermelha E um cachorro companheiro e um cachorro companheiro E tanto que cuida o gado e também as ovelhas No meu pescoço lenço colorado Que eu ganhei de um compadre meu No coração um patriotismo bárbaro Maior presente que Deus me deu O touro berra dono do rodeio E o galo canta dono do terreiro E a portada solta no pinhão E na guaiaca o maço de dinheiro Lá na fazenda eu tenho de tudo Roças de milho, de feijão e trigo E a noitinha eu pego na minha gaita E canto versos para os meus amigos Vida de gaúcho é boa Mas tem que trabalhar muito Lutando no pampa imenso Cumprindo com a obrigação Com o pensamento no progresso E a pátria no coração Minha chinoca é linda demais Me ajuda muito e muito me distrai E agorizada por ali brincando E o companheiro que é meu velho pai Levanta cedo e trabalha muito Gaúcho guapo que mora pra fora Colhendo roças e camperiando Com fé em Deus e Nossa Senhora Commissione de Jardim Lamentas Maravilha Maravilha долларов Maravilha 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 Uma moça me mandou um recado por um amigo Se eu deixasse de cantar, você casaria comigo Diz que tem 18 anos e por mim morre de amor Mas que seu pai é ricaço e não gosta de cantador Minha resposta foi essa, tu não conhece esse taita Fique com o seu paizinho que eu fico com minha gaita Nasci pra viver cantando, ninguém tem nada com isso Eu só gosto do namoro é quando é sem compromisso Outra moça me mandou uma proposta daquela Que quer se casar comigo, pra mim cantar só pra ela É filha de fazendeiro, tem dinheiro a ribiria Mandou que eu botasse o preço nesta minha cantoria Minha resposta foi essa, tu não conhece esse taita Fique com o seu dinheirinho que eu fico com minha gaita Nasci pra viver cantando, ninguém tem nada com isso Eu só gosto do namoro é quando é sem compromisso As moças que me namoram, confesso que não são poucas Já aconteceu de por mim, umas brigarem com as outras Mas todas me querem bem, o esquema nunca falhou Mas se o namoro é de sério, dá licença que eu já vou Minha resposta é essa, não se amarem nesse taita Só assumo compromisso pra cantar e tocar gaita Nasci pra viver cantando, ninguém tem nada com isso Eu só gosto do namoro é quando é sem compromisso Esta música em homenagem a todos os radialistas do nosso imenso Brasil Alô ouvinte que está na sintonia Deste programa que está sendo apresentado Todos os dias o mensageiro invisível Está entrando no seu lar abençoado O mensageiro é seu querido locutor Ou locutora que chega através do rádio Traz alegria e a notícia mais recente Você ouvinte está sempre informado Traz alegria e a notícia mais recente Você ouvinte está sempre informado Diariamente o seu rádio está ligado E dentro dele alguém conversa com você É o locutor do seu programa preferido Você escuta mas não pode responder O radialista é um companheiro inseparável Que faz amigos mesmo até sem conhecer Principalmente no meu Rio Grande do Sul Onde o gaúcho faz amigos com prazer Principalmente no meu Rio Grande do Sul Onde o gaúcho faz amigos com prazer O radialista é um amigo inseparável Seja na serra, nas missões ou na fronteira Muito obrigado a você programador Por dar valor a nossas canções galponeiras Cada emissora do garrão deste Brasil Tem a incumbência de mostrar que é brasileira Pra segurar as cores deste Rio Grande O radialista é o masdo da bandeira Pra segurar as cores deste Rio Grande O radialista é o masdo da bandeira Um abraço nosso colega Luiz de Lara E o amigo Chará na querida Rádio Eldorado Ao radialista da região linda da serra Muito obrigado pela força meu irmão Rádio Caxias, São Francisco e Difusora Independência e emissoras da região Lá nas missões se identifica o radialista Pelo sotaque com sabor de chimarrão E o radialista na divisa da fronteira Está casando Tiamamé com o Vaneirão E o radialista na divisa da fronteira Está casando Tiamamé com o Vaneirão Um abraço radialista de todo o nosso Brasil Fronteira, missões e região da serra Em Porto Alegre o locutor José Adão É o artista do Festival Eldorado Que conquistou a simpatia do ouvinte É o mensageiro na capital do estado Temos também nossa querida tia Eva Que nós artistas muito tem valorizado O que seria do artista brasileiro Se o radialista não tivesse ao nosso lado O que seria do artista brasileiro Se o radialista não tivesse ao nosso lado Que eu fosse do artista brasileiro Gaúcho velho de estampa, que viveu sempre piochado Com bota de cano longo e bombacha de riscado Chapéu tapeado na testa e um lenço colorado Preservador dos costumes dos nossos antepassados Este gaúcho que eu falo, já foi campeão de piá-lo E domador de cavalo, sem deixar um aporfiado Nasceu lá no interior, e lá mesmo foi criado Não teve berço de ouro, nem foi alfabetizado A escola era fazenda, e o seu dever era o gado E a sua classe diz tudo, um pingo bem encilhado Este gaúcho que eu canto, é o meu pai que eu amo tanto Meu velho eu te garanto, seu nome será honrado Meu velho eu te agradeço, e me sinto realizado Acho que fiz meu dever, reconstituir teu passado Minha humildade de homem, eu aprendi no teu lado Este desverso é um pagamento, que custou ser liberado Mas hoje eu tive coragem, escrevi esta mensagem Fiz em sua homenagem, meu velho muito obrigado De bota lenço bombacha, e guaiaca na cintura Me sinto um peão do Rio Grande, peço ao patrão das alturas Que derrame em sua benção, sobre a nossa cultura Para que os nossos costumes sejam atos de bravura Tenho orgulho em ser gaúcho, desde a minha formação Meu berço foi a tarimba, junto ao paiol no galpão O calor de um guarda-fogo, me aqueceu o coração Para hoje eu ter mais amor, pela nossa tradição Quando me trajo a gaúcho, me sinto bem à vontade Não tenho constrangimento, entro em qualquer sociedade Este meu corpo de taura, não há luxo e nem vaidade E o lenço branco que eu uso, é um sinal de liberdade O sentimento gaúcho, vive no meu coração Quando eu boto minhas pinças, me sinto com os pés no chão Me transformo num esteio, palanqueando a tradição Enquanto outros sepilos são pra se valer da ocasião